E aí galera do Farm Simulator 19, estamos aqui de novo hoje para outro tutorial Bem, vim cá buscar esses dois jaguars aqui do serviço para pôr eles lá naquele outro campo lá, né E agora eles vão ali para o campo 5, que é grande para peste, então vamos pôr hoje a função comboio, né Dois tratores, os dois estão ligados, estão no follow me, né Então assim, outra coisa que eu queria falar Muita gente questionando a questão do nome, novas funções do CursePlay Por que eu coloquei novas funções do CursePlay? Porque são funções novas, que eu nunca vi ninguém usando, entendeu Então se é nova, ninguém mostrou é porque é nova Então assim, se as pessoas ainda não encontraram isso, eu não tenho culpa, tá Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, nem nada, mas né, não se sintam menosprezados, tá bom A gente está aqui para cada dia crescer mais Agora é minha caminhonetinha aqui, caminhonetinha dessa latinha de cerveja Vamos entrar aqui dentro desse trem aqui Mas que tipo fechar a porta aqui dessa lástima, né Vamos pôr a velocidade controlada para esses cabras seguirem nós aqui Nada disso, vamos pôr aí, 38 está ótimo, vamos embora, né Ligar a bichona aqui E é isso aí E vai estar saindo vídeos mais para frente aí, dos tutoriais Mas por enquanto Bem, bem, bem ainda, não Cadê vocês, lástimas, tá vindo ali as lástimas, tá bom Especial, irmão, deixa eu ver se está todo mundo vindo Cadê aquele outro jaguara, não vai vir não Ah, eu acho que está com a velocidade controlada, cara Se eu não me engano, está com a velocidade controlada Agora eu vou te dar uma carreira lá Olha lá, a anta Está com a velocidade controlada Vem cá, anta Quer ver, olha lá, está falando 10 por hora Vamos pôr ali a sua velocidade Isso É isso Fica para aí, seu, devagarzinho Sem vergonha Mas que tipo, né A gente não consegue nunca mexer direito Então é isso aí Nós vamos estar colocando aqui no campo 5 Eu vou estar fazendo tutoriais ali, né Aqui já vou depois pôr o calcário Plantar tudo certinho Só que eu já estou com pouco implemento Tem a questão das vendas também O pessoal está pedindo bastante Tá, mas isso aí é Sei se é a carne Sei se é a carne Que eu estou mexendo em outro mapa aí O Serra Negra Então é Mapa velho também Tá, já há muito tempo que eu falo desse mapa Antes que venham alguns Falar Ah, mas O nome é parecido com o mapa que já tem Pois é, mas esse mapa já é velho É igual o Tarumã já é velho Serra Negra é muito velho também Tem décadas Que esses mapas já estão sendo Construídos por mim Pelo Wesley Tá Desde a época que lançou o O Itaúna Não, desde a época que lançou o Itaúna E Olhos d'águas Que o Wesley já vem com esses mapas Tá O nosso local de começo Vai ser aqui nessas árvores Aqui, ó Bem na entrada no campo Vamos parar aqui nossa caminhoneta Seguinte Como esse campo aqui é grande Vocês vão ver hoje Que tem uma Uma Desligar a caminhonete aqui Tem uma certa É Como é que eu posso dizer pra vocês Cara, pera lá Tem uma certa Eita Ficou lentinho Ai, anda mais rápido Que é da égua Então O que acontece Tem uma certa Dificuldade Pro curso de play Dar uma lida Então vocês tomam cuidado Tá Igual eu expliquei no vídeo passado Sobre questão Do Do tamanho dos campos Esse campo aqui é gigantesco Tá Então é o seguinte É Se vocês não quiser ficar cortando as árvores O que vocês fazem Aumenta a borda Tá Aumenta mais vezes a borda Tá bom Mais ou menos assim Então vamos lá É Deixa eu abrir aqui Vocês já estão vendo Que aqui É o campo 5 Então vamos pôr aqui Calcular a borda Tá vendo que não precisa ficar andando Igual uma topeira Pra lá e pra cá Na beira do mapa Tá vendo Só põe o trator Um tantinho bom Pra dentro da Da borda Da risca aqui E ele já vai ler normalzinho Então vamos lá Eu não fiz o teste Vamos virar aqui Vamos pôr lá Campo 5 Olha lá Viu Não precisa nem de você pôr Listar no campo Mas Se você quiser pra não bugar Vem aqui Faz a listinha Bonitinho 5 Paiá 5 Pronto Já calculou a borda Tá aqui campo 5 Cabeceira Duas cabeceiras Vamos pôr duas cabeceiras aqui Vai demorar pra caracas É Não buga Tá Então Não precisa de eu ficar até o final do vídeo Lá Aquela loucura Se eu posso estar ensinando outras coisas Primeira coisa Círculos Círculos Porque tem aqui ó Uma linha de força aqui no meio Então ele vai trabalhar em círculos Né Veículos 2 Vou pôr 5 metros Vou pôr 5 metros Que é o tamanho que eu sempre gosto É Virar Tá Vamos pôr virar E vamos pôr circular Porque eu quero que ele faça Eitos Eitos Agora vocês observem Que vai demorar um pouco Porque o campo é bem grande Observem Vamos lá Gera a rota 2 mil anos depois Mais ou menos assim Vai demorar Pra caracas Tá Então Não mexe mais nada Espera Vai contar um carço É Então e assim por diante Entendeu Vou até tomar uma aguinha aqui Certo Ai delícia É muito bom a água Gente A água faz muito bem E agora Espere mais um pouco Olhe no relógio Olhe no tempo E espera Até o Curcipei Fazer todo o cárculo Ele tem que fazer o cálculo Das rotas Todinha Vai demorar Pacas Pronto Entregou pra você Certo Agora vamos ver Como é que ficou essa rota Se ela tem Alguma coisa Que vai bugar Tá vendo que tem Aqui ó Ó Tá vendo que não ficou legal Não ficou bom isso aqui Nem lascando Ficou bom isso aqui O que que eu vou fazer Vamos colocar Três bordas Pra ver se vai dar bug Ali Vai ficar fora Porque ali vai pegar nas árvores Tá vendo que vai pegar nas árvores Então Eu vou colocar Três cabeceiras E vou gerar a rota De novo Mais dois mil anos depois Não espera Ai ai E aí A família de vocês Estão bem Tá tudo legal Como é que vocês Estão aí De quarentena Quietinho em casa Alguns estão trabalhando Outros não Bom né Pois é Aqui também está ótimo Especial De bom Um pouco do povo Está achando bom Um pouco do povo Está brabo Outros estão nas férias Boas Assim por diante Pronto Fez outra rota Vamos ver como é que ficou Essa rota Hum É Parcialmente Ficou o que Ficou uma merda Mas é o curso play Tá Beleza Ele vai trabalhar Barará Especial Tipo É Vamos deixar isso daí Três Voltas do campo Certo E Essa aí é a função De Escolheres Ela Beleza O que nós vamos fazer agora Né Aqui Normal 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 Comboio O seu vai estar assim Desativado Tá Vocês vão vir Vão ativar Comboio 100 metros É bom Por que 100 metros Eles vão trabalhar Em circo Tem hora que esse aqui Vai querer entrar na rota do outro Então dá um certo tempo Tá Porque o curso play Ele peita no outro mesmo E vira aquela lástima Aqui eu vou deixar tudo Normal Certo Aqui vamos deixar normal Também Certo Luz Está ativa Então está deixando normal Agora O que é o negócio Esse aqui está na direita Só que eu não quero que ele vá na direita Eu quero que ele vá na esquerda Abri no primeiro eito Aqui da esquerda Certo Beleza Então beleza Vamos deixar isso aqui assim Vamos clicar aqui E vamos pôr ele Para dirigir Em rota Vai parar um pouquinho Porque quando demora Para fazer Também vai demorar Beleza Agora o que eu vou fazer Eu vou salvar Esse aqui vocês sabem Lá né É o campo 5 Então o que você vai fazer Aqui ó Arado 5 T2 Porque eu estou extrator Agora vê que vai demorar um pouquinho Para salvar também Não se preocupe Não é que o seu jogo Travou Porque crashou É porque ele está salvando Toda aquela rota No seu computador Acarme-se Aí ó Beleza Esse aqui está feito Dessa dele Vai a grade Vai lá vai Lembrando Esse extrator aí É da AgroMods Tá bom Para você que assistiu o vídeo Até agora Só para não Esquecer aí O negócio A paradinha Tem aí na descrição Do vídeo O Instagram Da Eletronica Almeida MT É o pessoal Que está dando a força Para o canal Nós estamos fazendo Tipo Uma parceria E os caras Mano Os caras estão ajudando Muito o canal Mesmo Entendeu Então tudo quanto É periféricos E o que você precisar Os caras Tem uma força De vontade enorme De ajudar a gente A conseguir peças Ainda mais você Que mora em um lugar Que é muito absurdo Eles enviam Para todo o local No Brasil No mundo Não sei Aqui ó Você vai selecionar Agora essa rota Tá bom Então lembrando Vai lá Segue os caras Ajuda a divulgar E quando precisar Vai comprar Fala que vem por nós Que mais desconto Você vai ter ainda Tá E o nosso blog Tá na descrição Nossa página de facebook Meu instagram Certo Quem quiser chamar Nós lá no instagram Mas assim ó Dicas construtivas Tá Gente A bobada Que fica com ideias De girico Não precisa nem chamar Quem não dá certo Viu Vamos lá Arado 5 Tá vendo T2 Aqui ó Vamos selecionar Essa rota Já selecionamos Aqui Normal Normal Já mostramos Ó O seu vai tá assim Você vai colocar assim Deixa 100 metros Tá Normal Aqui 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 Vai pôr o que já tá de direita Tá velho Se tiver esquerdo Beleza Se fosse 3 tratores 3 tratores Presta bem atenção Se fosse 3 tratores Eu ia colocar no meio Ou centro Tá Meio ou centro E o próximo Trator Que eu colocasse Seria esse Que seria Direito Lado direito Jaguarado Entendeu Mudar Da faixa simétrica Isso aqui não é bom Colocar Por quê Porque nós estamos Com duas máquinas E aí Ele já vai pegar Outra faixa E vira outra coisa Virar no campo Ativado Evitar aplatações Que ele nunca respeita Quando tá fazendo Algum serviço Pra gente É a distância vertical Do equipamento Isso aqui não mexa Tá Porque pode bugar Tudo aí Aí aqui sim Vocês vão bugar Por enquanto Porque isso aqui É quando Você quer modificar Alguma coisa Tá bom Do que ficou errado Da sua medição Mas aí eu aconselho Você ir lá E medir de novo E o campo Ficar certinho Tá bom Vamos pôr ele ali Mais pra frente Vamos lá Dirigir na rota Demora um pouquinho Como sempre E vamos ver Se vai trabalhar Certinho Aí ó Já agora Véi Vai Trabalhar Vai Trabalhar Vai A pessoa também Pode falar assim Ah mas eu Retirei todos Os ícones Da tela Aí ó Pronto Tirou Vai fazer sua gravação Beleza Normal Então É isso aí Alguma dúvida Se você estiver Do course play Aí Questão de Vendas Tipo Você vai fazer Aqui Uma Tá calcareando Você cria duas rotas Entendeu Uma pra você calcarear E outra Pra que terminar O calcário Ele vai lá Carregar sozinho Mas o que que é isso Isso aí se chama Rotas combinadas Como que eu faço Pra eu pôr rota combinada Andrade Só você pôr duas rotas É simples Põe duas rotas Não tem conversa Entendeu Você vai clicar Na primeira rota Que é essa aqui De trabalho Vamos supor que essa aqui Esteja plantando E você vai clicar Na outra rota De carregamento De semente Mas lembre A rota Tem que ser dos campos Daquele tal campo Eu não aconselho Fazer isso Porque uma hora Ele cava Vamos supor Ele cava bem aqui A semente A rota Tá lá na estrada Ele cava aqui A semente E a rota Tá passando Mais ou menos Aqui Aqui que tá a rota Né? Nos casos O que que ele vai fazer Ele vai vir por aqui Aí o que que ele vai fazer Ele já vai peitar Nessas árvores Tudo E vai fazer uma coisa Então assim A rota pra carregamentos Façam ela bem direitinho E sempre coloque lá nele Tipo Retornar Primeiro ponto Que aí A hora que ele descarregar lá Que ele ficar vazio Tipo ali onde ele tá Vamos supor que nós Põe a rota Aqui na caminhonete Aqui ó Vem aqui Ele vai sair de qualquer campo Que ele esteja Nesse campo ali E vai vir pra cá Se eu quiser Nesse mapa aqui Nesse canto aqui Vamos supor Esse campo aqui Esse mapa Tá vendo? A hora que ele descarregar aqui Ele vai entrar Nessa rota aqui Mas se por exemplo Ele tiver aqui Ele vai tentar fazer Uma linha reta aqui Aí ele pode arranchar A dona plantadeira aqui Tá? Então é onde Muitas vezes A rota Eu gosto de deixar Ela Meia Obsoleta Né? Eu não sou muito De estar colocando ela Por causa disso Então aqueles jaguara ali Vai estar Vamos pôr essa câmera aqui Esses jaguara aqui Vai dar trabalho Esse campo aqui É muito grande É o campo 5 Colabou com o whatsapp Que tipo Tá vendo? Agora o cara vai fazer a rota aí E foi Foi embora Olha onde tá um jaguara lá E aonde vem O outro aqui Assim Vai demorar em torno De uma semana Nesse campo aqui Mais ou menos Mais ou menos Vai demorar uma semana Pra plantar isso aqui Mas tudo bem Outra coisa Eu queria mostrar pra vocês É isso aqui galera Cadê? Cadê? Nada de caminhão Valmetão já tá aqui Do jeito Pra começar a carcarear Aqui ó Olha só Mais um trator Da agromodis Tá? O Thailan Mandou pra nós aí Tá bom Você pensa Num trator que tá chique É o barulhão do bicho Vai vendo Eu puse esse escapamentão Cromado no bicho aí Vai vendo Já coloquei aqui Ele que vai fazer o plantio Pra mim Aí ó Que bichão especial De mão Vamos deixar isso aqui Bem aqui Por dentro O Thailan vai mexer ainda Nessas coisas aqui Como sempre ele mal Termina de montar E já manda pra mim Aqui Andrade Testa aí Tiozão Então tá aí Então ele vai arrumar Essas coisas Tudo aqui né E tipo assim É um trator Que veio do 15 Né Então Vocês podem ver aqui Modelagem As coisas dele E tudo Então sim Então pra nós Se divertir Ó Pichão Arroizeirão também Então São mais mods Pra gente tá brincando Tá Aquilo ali Outro também Tem o Ford Que tá sendo montado Também Tem muito opcional Tá Mas como sempre Eu escolho opcionais Mais simples Mais Prévias aí Na realidade Ó Os faróis Que tremão Tá Já tá com os faróis Aí tudo No jeito E as setas As setas Ele não colocou Tá Aqui é aquele negócio Obsoleto Só atrás Normal Ó Beleza Então É isso aí Agora vamos voltar lá Né cara Vamos voltar lá No quinta Nossa Caminhoneta Tá aqui Né Não Quero caminhoneta Nossa Curedeira E a galera Do mal Vai trabalhando Aqui Vocês sempre Observem Isso Igual por exemplo Naqueles campos Menores Ali Você colocar Só uma rota É perigoso Ele querer Bater nas árvores Quando ele começar A bater nas árvores Você não quiser Cortar as árvores Ou For aquelas árvores Sem física O que vocês vão fazer Coloque Duas rotas Duas voltas E faça o teste Tá Um veículo Só Eu indicaria Colocar Três passadas Na borda Com equipamento Pequenininho Como esse aqui Tá Mais ou menos Assim que eu indicaria Para vocês Tá bom Então é isso aí galera Isso aqui vai ser o vídeo De hoje Eu não estou pondo Um vídeo exclusivo Para os membros Porque São muitos Poucos membros Ainda Tá certo Então a gente vai estar fazendo Outras coisas Junto com os membros Eu acho que isso aqui Deve ser colocado Para todos Do canal Para todos os amigos Os que sejam inscritos Ou não sejam inscritos Para quem já não conhece O canal Já se inscreve Compartilha Que é os parceiros E é isso daí galera Tá Muito obrigado A vocês mesmo Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui